Oi Oi Aê Oi 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 O O O O O Tá gostoso? Então menina pra animar Joga já joga essa bunda, pula essa, pula essa, pula essa, bada no pau Joga essa, joga essa bunda, pula essa, pula essa, bunda no pau E pra animar Joga já joga essa bunda, pula essa, pula essa, pula essa, bada no pau E aí mano Rick TDA, pra mim tem uma espiga danada Oi Aê Oi não vem se fazer tanta Manda pra ela Oi, manda pra ela Oi não nega que tu quer banana, Oi não nega que tu quer banana Oi não nega que tu quer banana Então joga a bundinha pra cima e balança vai Oi não nega que tu quer banana, Oi não nega que tu quer banana O novinha joga o seu bumbum vai balança O novinha joga, 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 joga o seu bumbum vai balança O novinha joga, 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 joga o seu bumbum vai balança O... tá da hora? Tá vai! Tá gostoso? Tá... Envolvente? Dá... Vai! Então menina pra animar Joga já joga essa bunda, pula essa, pula essa, bada no pau Joga essa, joga essa bunda Pula essa, pula essa bunda No pão e pere mais Joga essa, joga essa bunda Pula essa, pula essa barra no pão